Mãe, você já tá chegando? Tá, eu tô te esperando. Não! Oxe, será que ela desmaiou de verdade? Ei, menina. Menina, acorda. Menina. O que é agora? Menina, acorda, menina. Gente, o que aconteceu aqui? Ela tá desmaiada. O que aconteceu? É por causa que eu tava brincando de assustar. Não, vamos ver que ela tá hospital agora. Garota, isso não é brincadeira que se faça. Olha só, ela tá desmaiada e suando frio. Ai, meu Deus. E agora minha mãe vai brigar muito comigo. E agora, pessoal, o que eu faço? Comente aí embaixo, por favor. Tchau. Tchau.